Em volta das casas, muito mato. Em meio ao mato, bastante lixo. Alguns materiais descartados se tornam o lugar ideal para a reprodução do mosquito da dengue. Moradores da rua Itapina, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, estão preocupados com o surto da dengue que vem fazendo vítimas. Wagner foi um dos que pegou a doença. Na casa dele, o mosquito fez a festa. Minha esposa também pegou dengue, ficou acamada. A gente tem uma criança de nove meses. Foi muito difícil para um ajudando o outro, para poder lutar contra esse tumulto que você viu da dengue. Renata também teve dengue? Ela mostra os exames feitos durante o período que estava doente e o quanto as plaquetas baixaram. Eu fiquei muito, muito ruim. Foi muito forte. Fiquei internada. Tive que tomar muito soro. Nossa, eu tomei muito furada. Acho que eu fiz uns cinco exames para poder... até eu melhorar. Os moradores já ligaram várias vezes para a Prefeitura de Vila Velha. Solicitaram a limpeza da rua e a volta do carro do fumacê. Mas até agora, ninguém apareceu para resolver os problemas. Nós já ligamos para a Prefeitura várias vezes. A gente tem vários protocolos. A Prefeitura nem vem aqui. A rua está toda tomada de mato, tem terreno baldio. E nas laterais daqui do terreno, são seis pessoas já com dengue. Que fizeram o exame. Fora as que se sentiram mal e até hoje não foram nem no médico. E eu temo, porque eu tenho um bebê de um ano e nove meses. Eu tenho uma filha pequena, tenho um monte de sobrinho, entendeu? E a dengue, a gente sabe muito bem que pode ter muita complicação e pode levar até o óbito. E a dengue, a gente sabe que pode levar até o óbito.